O que é isso? O que é isso? Não tem aquele homem. Ele se tornou e se derrubou. Se você quiser, eu me ajudarei. Eu me ajudarei? O que é isso? Eu acho que eu não sei. 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 O que é isso? Eu acho que você tem que ser feito. Mas, o que é isso? Não tem que ser feito. Você não vai me matar. Eu não vou 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 matar. Você... 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 O que é isso? Eles... Por que... Estão aqui? Aqui... Eu... 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 Estava aqui? Well... Eu... Eu... Éto... O meu irmão... Eu sou apenas um chakras, e a gente que está passando por um mundo de um mundo, e a gente que está no mundo mais conhecendo o que faz o povo de Ninshuo. Ainda assim, o que é o que faz o povo de Ninshuo? E o que faz o povo de Ninshuo? E a gente que faz o povo de Ninshuo? E aí Al'Oędra? Ah, ahã somehow... Se você quer que senior seja esto, há muitas coisas que prefere contactar! A desomnio será ir depois. Antes da trave um pouco, contar pra agradecer cosas a vocês. É... Não precisa de ouvir o que você realmente precisa. Isso só significa o Iímaro da Implê. Poss annuncie? ittois? A...Mar... O que é isso... Então, eu vou falar sobre o meu irmão e a minha mãe. O meu irmão, Otsutsuki Kaguya, eu vim de longe de vocês. Eu vim para pegar os verdes de madeira. A CIDADE NO BRASIL 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 Que que eu tenho aqui? Eu tenho que ir lá... Kram! Eu também! Hachan! Por que eu morro em dentro? Obeito é que... O meu corpo... O meu corpo e o meu chakras... Eu não sei saber que você não tinha de ter ação. Não tinha de ter... Você esqueceu... Você... O que é isso? O que é que você está fazendo? NARUTO... Você tem que ter um poder de todos os seus colaboradores. O que é isso? Giu-ki, Kura-ma. NARUTO, o que você quer fazer? 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 É um cara de Deus, porque vocês são um cara de verdade. O que você quer dizer? Mas... O que você quer dizer é que você quer fazer? Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. É só você. Essa é a sua resposta. Sim. Devemos tudo para o meu irmão Ashura, e isso foi o início da morte. Transcrição e Legendas por Quintena Carta Eu sou um amigo muito bom. Então... Deixem-se. O que é isso? O que é... Eu, que... Minha escutada e uns 10 minutos... Todos os que eu acolhe... Se você não fornecer... Mas eu... Você não fornecer... Não... Ui... a a Hahahaha! Não é que o Senhor, que me dá o poder. Eu não me lembro de um forte, mas eu não me lembro. Eu não me lembro de um grande grande, mas eu não me lembro. Eu não me lembro de você, mas eu não me lembro. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Uau! 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 Tentamente, tá bom? Ah! Tentamente eu ir ao meu lado! Não pode me dar certo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui? Kakashi! Obrido! 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 Eu só observo! Agora,inhas... A CIDADE NO BRASIL Obrido! Obrido! Des cena! Gatando! Ngarde! Obrido! É... Hum, então... Ah, é difícil de explicar isso, mas... O que é isso? Sim! O que é isso? O que é que eles estão fazendo? O que é isso? Eu vou te ver com isso. Vocês... Eu não esqueci de deixar o seu curso no primeiro trabalho. Não é isso. É um time de trabalho. Então... Uma vez que você morrer, é um tipo de equilíbrio, certo? Obito... Obito não está agora. Eu recebi esse corpo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ahahahah... O que eu estou aqui... Eu não posso dizer isso... Mas... O que eu quero fazer é... O que eu estou aqui? Sosuke! Eu estava sempre esperando esse momento. Eu não vou fazer nada. A CIDADE NO BRASIL 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 NARUTO 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 NARU NARUTO 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 O que você está dizendo? O que você fez o meu? O que você fez o meu? O que você fez? Ahahahah... Não é, né? O meu o meu o meu, não não é você. O meu o meu o meu... ...comoia. É isso aí? É isso aí? Você conseguiu fazer a chakras. Eu estava esperando a chakras. Eu estava esperando a chakras. Ficou! O que? O que está acontecendo? Sosuke, ele... Ah... Kaguya, Kaguya... Ele é o meu irmão, Kaguya... Masa que... O seu objetivo é? Ah! O que? Isso é chakras! Ah! Ah! O que? O que? O que? O que? O que, o que? Omg, ele era um avômado para os jovens. Ele era um homem, que era um jovem como o animal, e um dente, que a intenção desse tipo. O que? Sosuke... Ah! Falei é na verdade! Está no enero, apesar de sua mãe... O que Cristo teve, os meus irmãos perguntaram... O T重, Kaguya! Obrigado.